Olá e seja bem-vindo, meu nome é Waka e vamos para mais um episódio de Europa Universalis 4 jogando DLC Marino Sturum, atacando Leon e Rediaz e por incrível que pareça, mesmo o score contam os dois, né? Esses caras aqui eu quero tomar conta dessa rebelião aqui embaixo. Está passando um mês? Não, está na hora de passar um mês, não posso passar por ali. Esses caras aqui continuem aqui, tá ok. E aqui também tá ok. Senhores, eu estava reparando o seguinte, tá? O Andrew, perdoe-me se eu tô pronunciando o seu nome errado, meu amigo, mas ele sugeriu o seguinte, que antes de eu fazer essa paz aqui com Leon, onde eu anexo eles e pego 30 de expansão agressiva, pra que eu pegasse essa ideia, tá? Essa ideia de expansão agressiva. Na verdade, essa sugestão é extraordinária, tá? Mas eu ainda vou pensar se vale a pena fazer isso ao invés de pegar nossa tecnologia diplomática. Por quê? Nossa tecnologia diplomática nos dá 20% a mais de trade efficiency. 20% a mais de trade efficiency, significa aqui 20% a mais de trade efficiency, seria o equivalente a 9 ducatos mensais. Ou seja, meio pesado não ficar na frente na tecnologia diplomática. Uma outra coisa que eu também deveria fazer era mudar, modificar a nossa pontuação daqui pra cá. Eu deveria fazer isso. I think. Nós ainda estamos na tecnologia 19, muito longe da tecnologia 22, pra pegar qualquer outro tipo de ideia. Então, basicamente, os pontos administrativos que nós temos, nós vamos gastar com tecnologia e com transformar em core províncias que nós anexarmos. E... Quer saber? Vamos lá. Eu vou fazer isso. Vamos mudar esse foco aqui. Isso aqui ficou por 15 anos, ok. Daqui 15 anos eu posso mudar, daqui 15 anos eu estou feliz com isso aqui. Talvez eu me arrependa, tá? Acontece às vezes de eu me arrepender. Mas... Mas tá bacana. Tá ok. Por enquanto eu acho que é a melhor opção. Ah... Então vamos lá. Ah, eu já tô com o Call for Peace aqui. Isso aqui vai aumentando o War Exaustion mensalmente, tá? Tá subindo 0.01. Então eu acho que eu não vou conseguir segurar essa guerra contra... O Call for Peace é pra Lyon, tá bom? Eu não vou conseguir segurar essa guerra contra Lyon aqui por muito tempo. Isso aqui tá pela Galícia, 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 né? Ok. É. I don't know. I don't know. Eu ainda não vou pegar a ideia, porque eu vou pesar se vale a pena pegar a ideia ou se vale a pena pegar essa... A nossa tecnologia diplomática. Eu sinceramente não... Não estou convencido ainda. I don't know. Ok. Hum... Esse cara tá vindo pra cá. Esse cara também poderia. É, tá bom. Pode vir pra lá. Aqui parece que aconteceu uma rebelião. Bacana. Então essa rebelião aqui destruiu os exércitos de Rediaz, o que faz os Rediaz mais propensos ainda a se integrar, provavelmente. Hum... A música sumiu. Eu quero... As minhas províncias de direito, que eu não pago pontos diplomáticos. São essas? São essas? Sério? Que coisa. Acho que eu preciso atacar a Lloyd daqui a pouco de novo. Mas eu quero... Essas províncias da costa também. É. Isso aqui tá mais do que o quê? Mais uma vez, a expansão agressiva aqui é gigantesca, né? Talvez... Talvez valha a pena... Pegar a nossa tecnologia, sim. Não sei se eu quero pegar isso aqui. Deixar de seus claims em mim, não. War Reparation? Maybe. Se bem que... War Reparation vai ser só pra colocar mais um ano... De... Caramba, isso aqui já deu 10 anos. Holy Crap! Conseguiria devolver cores pra outros lugares. E revox o core em mim. Isso aqui também seria bacana. Não sei. Mas antes de terminar essa guerra de qualquer forma, eu quero terminar a guerra com esse cara aqui, porque eu quero essa província aqui, ó. Aonde? Acho que é essa. Ou essa. Uma das duas. Deixa eu ver. Acho que é essa província aqui. Ou era essa? Seriamente não me lembro. Você. 3.6. 8 de movimento. 6 de movimento. E... Ivory. É. Eu gostaria de uma das duas. Acho que as duas é muito, mas uma das duas seria extraordinária. Porque ter essas províncias significa... Ter a capacidade de fazer... Fabricar clans nesse cara. E... Enfim. Isso é. Seria muito bom pra gente. Deixa eu ver essa província aqui. Que tem um forte. Tem. Isso aqui seria um forte que eu manteria. Ok. Então é isso. Vamos lá. Eu vou soltar aqui. Um forte que não causa do velho contra esse cara. Você tá pedindo paz. As militares de Alodia, não. As militares de Medribari, não. As militares de Trebson. Vou passar. As militares da Boêmia. Definitivamente pode passar. Trebson nesse cara aqui. Pedir acesso militar. Ok. Você tá em guerra com alguém? Pra você pedir acesso militar? Contra a Rússia? Sério? A Rússia tá atacando a Lituânia até agora, né? Pera que a Rússia tá... Não. Ela tá ganhando a Lituânia. Ok. Legal, legal. Infelizmente eu não vou poder... Eleger nosso candidato. Então nós vamos com esse cara aqui dos traders. Deixa eu dar uma olhada aqui. What? Ah, tá. Isso aqui é a cruzada. Ok. Contra quem? Ten... Tencent. Quem é o líder? Da Cúria? Papai States? Bacana. Talvez... Ele não... É, não. Ele vai me excomulgar. Não adianta. Só pra lembrar, os traders dão o que mesmo? Global Trade Power e... Navalmente em Spotify. É, definitivamente eu quero os traders. No controle. Ok. Infelizmente nós perdemos... Nós perdemos um líder. Deixa eu transformar esse cara aqui em líder de novo. Bacana. Um bom líder, inclusive. O problema é que eu acho que esse líder tava aqui, né? Crap. Você vem aqui pro lado. Precisa de mais de um. Tem outro? Não. Você também vem aqui pro lado, por favor. Do... Hello there! Excomungação. The Viparistune is raided. Perdemos o Caos Bell. Excomungação contra Tuscany. Fomos excomungados... Pelo... Que é o controle da... Pelo... Pelo Papai States. E... Whatever. Eu deveria ter... Ter... Não me tornado católico. Mas esses caras vão subir lá. Ai que malditos. Cara, eu não acredito nisso. Você chega lá no dia 4. Eu chego no dia 12. Fala sério. Tipo... Eu só vim aqui pegar... Meu líder. É só isso que eu vim pegar. Esse cara me sacaneia desse jeito. Se eu... Usar Force Mesh... Não adianta nada, né? Ai... Eu te amo. Eu te amo. Pior que eu não consigo pegar meu líder aqui. Filho... Da mãe. Ah... Ó. Eu vou deixar meu líder aí. Foi... Estant... Estantant. Tá. Eu vou atrás de você. Filho da mãe. Filho da mãe. Eu perdi mais uma guerra em algum lugar. Foi aqui? Ah. Aqui os caras me atacaram. Isso aqui são montanhas. Que coisa. Ok. Eu quero... Um regimento pra cá. Essa terra aqui provavelmente eu... É. Vou continuar fazendo luta aí. Vale a pena. Se esse una aqui... Os 14 vão fazer luta em outro lugar. Ah não. Pode ficar aí. Tá bacana. O que que eu faço com o luta? Já acabou. Mas eu não vou tirar daqui por causa dessa rebelião. O mais legal é que a rebelião tá... Tá subindo, né? Tenho... Relações diplomáticas demais. Cara, eu tenho quatro vassalos. Holy crap. Tá bom. Mas que eu vou pegar aquele cara ali em cima. Eu vou. O Remia. Terminamos. O... O... De melhorar a relação diplomática com ela. Poderíamos melhorar com a Great Britain. Maybe. Acho que sim. Ou com a Áustria. A Áustria tá quase no máximo. É. Great Britain mesmo. E... Talvez também a Rússia. Ok. Ok. Vou pegar um cruzamento. Isso aqui... É... Cost Line. Que não faz diferença nenhuma. Tá. Esse cara aqui tem 3 de manoeuvre. Contra um 3 de manoeuvre dele também. Então... Realmente a gente vai tomar. Forever. Será que a gente começou a levar... Mesmo fazendo tudo assim. Venture Coast mais 10% ou perdeu uma estabilidade? Sério? Por 5 anos? Holy crap. Eu não sei o que é pior. Vamos perder uma estabilidade. Porque... Venture Coast é... Muito caro. Você poderia sair da guerra, por favor? Não aguento mais... Ganhar batalhas contra você. Tu, 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 tu. Bacana. Ele tá voltando. Eu vou ligar um Force March aqui. E voltar. Vou fazer isso também. E aí? Você pode sair da guerra ou não? Ah, agora você resolveu sair. É, mas você não quer me dar isso aqui. Bom, eu quero todas essas coisas. Então... Eu vou atrás do seu exército. Tu, 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 tu. Caramba, canhões na linha de frente. Isso é ruim. Você tá descendo de novo. Vamos lá. Deve ter ligado a... Marcha forçada. Caramba, que dificuldade pra fazer um Stack Wipe. E aí, meu querido? Ainda não? Então, vou pegar mais um lugar desse aqui pra você. Mas... Vou pegar todos esses exércitos aqui. Trazer pra cá. Pra eu parar de sofrer tanta Attriction aqui. Caramba, esse Force aqui que nível? Nível 4. Tá. Pra um Force nível 4, eu preciso de mais alguns exércitos lá. Pior que não... Só 14 não dá. Preciso de mais que isso. Acho que... Acho que é 16. Force nível 4. Vamos dar uma olhada. Com certeza que é 16. Não, não é. É 12 só. Tá bom. Esse evento foi bom. 12. Então... 1, 2, 3... 10, 13... É. 13 é mais que o suficiente. Com 6, voltem. Vou deixar esses caras se recuperando aqui. Melhor. Ok. Vamos pra mais uma conversão. Perfeito. Perder 100 Ducatos ou perder um monte de coisa. Local 1 Rest de onde? Deixa eu me visual. Deixa eu me visual. Local 1 Rest. De repente, um Local 1 Rest aqui não faz diferença nenhuma. E de fato, não faz. Mas 4 de Local 1 Rest aqui. Ah, mas eu perco outros produtos. Também não faz diferença. Vem cá, uma província é 18. A produção não é tão ruim. Tá bom. Eu pago 100 Ducatos, vai. Tá. Eu tenho que tomar uma decisão rápido. Porque isso aqui provavelmente tá aumentando. Já tá em 0.1 já. Mensal. E... Enfim. Isso é muito ruim. 0.1 é onde tá meu Water Exaustion. Ficar subindo o Water Exaustion. Mesmo pra gente que pegou ideias humanistas. Não é uma boa coisa. Então, essa guerra aqui eu tenho que terminar. Eis a questão. Quero eu pegar minha tecnologia. Ficar à frente do tempo. Fazer Ducatos e tudo mais. Ou quero eu poupar expansão agressiva. Aqui contra a guerra. Com a guerra de... Contra esses caras. Expansão agressiva aqui não tá ruim, tá? Na verdade tá bem tranquila. Uma aqui e tal. Quem vai ficar chateado aqui mesmo é Portugal. Basicamente. Basicamente é isso. Quer saber? Acho que eu nem me importo com Portugal. Sinceramente eu nem me importo com Portugal. Vai. Whatever. Deixa a Galícia se virar aí. Aqui nós já esvaziamos os cofres. Vamos pra cá. Acho que também deveria ir pra lá. Ok. 14 com isso aqui dá 33. Com 2,36. É. Esse exército aqui faz parte desse aqui. Aqui provavelmente já peguei tudo. Não, não peguei toda a grana ainda. Então, ok. De pra lá. 21 regimentos ali. Holy crap. Eu não vou conseguir assaltar isso aqui de jeito nenhum. Portugal entrou numa colisão militar contra a minha pessoa. Deixa eu ver como é que tá isso. Quem tá na... Quem está em colisão militar? Só Portugal. Portugal, eu vou te atacar então. Quem são seus aliados? Espanha e Iau. É. Eu acho que eu vou preparar um ataque contra Portugal. E vou aproveitar e envolver a Espanha aqui. A Espanha tem como aliado Ferrara, Toscan e outros lugares. Se eu atacar você. Esses caras todos vêm. Eu posso ir simplesmente com o Humiliate. Causas Belli. A única coisa que eu tenho que fazer é tomar Madrid. E Madrid tá extremamente fácil de tomar. Ahm. O problema é esse exército de Toscan, né? Sempre me dá trabalho. Mas talvez eu faça isso pra esses caras não entrarem em colisão militar. Além disso, eu posso crescer um pouquinho mais ainda a Galícia aqui. Isso não seria ruim, não. Tá bom. Eu tenho dois diplomatas livres. Eu quero manter você no cap. E deixa eu ver se esse cara aqui embaixo sai da guerra. Ainda não sai. Falta muito? Eu tenho 16 de War Scores só. É. Definitivamente. Deixa eu ver se tem algum cara bom aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre pra cá. Sempre pra cá. Acho que você não consegue ir pra ali, né? Porque tá bloqueado. Sempre pra cá. Sempre pra cá. Vou pegar todos os lugares da costa aqui. Espanha entrou. Iraque entrou. Ok. Os Estados Unidos. Tá bom. Então a colisão militar foi um pouquinho pior. Whatever, whatever. Talvez a gente tenha que lutar contra a colisão militar. O problema é que começa a me preocupar aqui. Provavelmente com a Alce. Ok. Deixa eu reunir esses exércitos aqui. Provavelmente com a Alce. pegar meu outro líder é esse cara mesmo ele tem um canhão ali por incrível que pareça é definitivamente nós vamos sonquear esse cara se vai nosso tempo deveria ter sido um stack wipe os cara ter fugido assim não me agradou não caia caramba tá bom vamos com a nossa tecnologia diplomática estamos à frente do tempo e agora nós queremos aumentar essas coisas aqui no horizonte está muito alto está alto a cal for piso para rede aça e aí meu amigo ainda não 22 caramba caia tudo bem eu quero fabricar clãs em a loja estou construindo a spy network aqui eu nem me lembrava disso inclusive estou construindo a spy network na ordem teutônica também deixa o desconto talvez mais 3 de um rest 05 de whatever ele não está com a ideia é talvez esse é um rest funcione vamos ver show descontent e talvez esse é um rest ajude para alguma coisa né aí não vou voltar o líder para cá o líder morreu o sério e vamos rolar outro é um belo líder 44 um um belo líder ok nossa missão estabelecer veneza um spice island passar e passar e pegar isso aqui não e não agora e está rebentando nosso mentor por causa dessa maldita província só para fabricar clãs cara mas vai valer a pena galera longo termos que vai valer a pena só preciso só que que caia logo a mano camada 56 por cento e meu deus do céu o tutu tutu o caramba e vai se entregue com os 10 por cento ok vai nos dar tempo de e isso vai nos dar tempo de fabricar clãs mais suficientes aqui para depois realmente começar a anexar sua falha e tudo mais por enquanto é isso que eu quero o 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 eu quero que vocês façam isso ao de dos exércitos inúteis esse é o resto aqui tá alto tá e eu não quero lidar com o resto aqui então eu vou fazer isso aqui mesmo que eu não ganhei nada dessa província mas é o que eu vou fazer eu não transformar isso aqui em cor também ok com isso rejas it's your time quero isso quero lukatos minha expansão agressiva aqui vai ser bem alta tudo mais para ver o que é isso e eu poderia fazer você soltar o irmã também né mas eu acho que não eu acho que não eu acho que não vale a pena eu vou sair da guerra por favor acho que eu tinha pego um empréstimo então vamos repagar esse empréstimo quem fazendo muitos lukatos agora de repente daria para pegar um cara nível 3 de militar de novo provavelmente eu vá fazer isso faz muita diferença galera e agora eu tenho um monte de província para ter que somar em cor também vamos para maior over extension para menor over extension isso não apareceu nenhuma missão reduzir nossa over extension sobre ser venência com island em passai aumentar nosso controle de spices ou ter mais trade income não nada disso ok então o que que a gente vai fazer agora galera vamos preparar uma guerra contra essa coalizão militar para a coalizão não segurar a gente nós temos portugal espanha papai estates iraq uma guerra contra na nossa na nossa na coalizão atacar o iraq é extremamente fácil tá galera extremamente fácil inclusive deixa eu olhar isso aqui para a gente descobrir o que a gente vai fazer aqui tututu esses caras que estão aqui você suba e vocês subam também muito bom ter o controle desse lugar só para a gente ter uma ideia se eu atacar o iraq agora a coalizão vem certo e adal e nogai adal 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 e você que é ridículo até e nogai nogai é esse cara aqui em cima que eu sinceramente não sei se ele consegue chegar na gente tá deixa eu dar uma olhada aqui poderia um militar de nogai poderio militar de nogai como é que você vai 19 mil homens só tá bom tá bem fácil me livrar dessa coalizão militar e provavelmente eu vou fazer isso no próximo episódio atacando o iraq mesmo porque talvez a gente possa atacar o papai states também não papai states não seria legal de atacar diretamente espanha também não você espanha e iau atacar portugal não seria ruim não só viria iau a mais iau tá longe lá do outro lado do mundo né iau tá aqui é sério portugal como que você conseguiu isso talvez transformar portugal também no 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 war leader não seja ruim tá teria que dividir bem os exércitos colocar vários exércitos aqui papai states eu acho que não é tão difícil assim lidar 20 mil homens papai states a gente poderia tirar rapidinho aqui na guerra com alguns exércitos só e concentrar algum alguns exércitos aqui em câmbria coimbra perdoe-me pra poder segurar essa região eu acho que está relativamente fácil fazer isso aqui uma outra coisa que eu gostaria de fazer é começar a anexação da sérbia que tem que ter mais 190 de opinião comigo então vou começar a fazer isso e talvez eu vá anexar outro cara junto a sérbia tem belos belos clãs aqui dá alguma dó tá então eu vou anexar a sérbia quem mais é meu vassalo que eu não me lembro galícia e milão sérbia moldávia galícia e milão milão por enquanto eu não quero anexar tá tem alguns clãs aqui alguns cores e outras coisas assim que eu quero aproveitar mas talvez eu pudesse anexar a galícia se é que já pode hum de fato já pode é talvez eu anexe a galícia e a sérbia tudo ao mesmo tempo tá isso vai arrebentar nossos pontos diplomáticos mas eu acho que é o jeito de ser como é que tá a nossa hum eu preciso de duas tecnologias pra pegar a reputação diplomática caramba isso aqui vai demorar um pouco mas tá legal tá legal nossa expansão tá tá bacana a gente tá em 1668 mas dá pra dominar toda a África talvez I don't know não sei mas dá pra dominar uma boa parte aqui da Europa e quem sabe toda a África ah só pra lembrar me deram a dica de fazer Release Nation no em em Aragon tá porque fazendo Release Nation em Aragon eu ganho clans toda essa região aqui que pertencia a Aragon e na verdade isso é extraordinário não é que eu ganho clans eu ganho cores Aragon tem cores nessa região então se eu libero Aragon Aragon como vassalo eu vou aproveitar esses cores da melhor maneira possível talvez eu faça isso eu achei a ideia excelente na verdade mas eu quero fazer isso depois que eu anexar a Sérbia e a Galícia certo bom senhores eu vou fazer aquela velha e pequena pausa o próximo passo eu não sei se vai ser exatamente atacar a coalizão porque talvez a gente faça um passo a mais aqui entre uma e outra coisa que é anexar a Sérbia e anexar a Galícia eu vou anexar dois de uma vez porque depois eu quero soltar Aragão como vassalo tá então por isso que eu vou anexar dois lugares de uma vez muito obrigado por terem assistido mais esse episódio de Europa Universalis 4 jogando com Veneza espero que vocês tenham curtido e se divertido meu nome é o Aka e até o próximo episódio tchau tchau